Se a vida lhe desse uma segunda chance Sejam bem-vindos ao meu canal Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha sobre Uma Curva no Tempo Você quer um livro pra ler com romance diferenciado Eu te recomendo Uma Curva no Tempo Antes de começar, deixa logo aquele likezinho, tá certo? Se inscreve aqui no canal se você gosta de livro, se você é um leitor Quais livros você está lendo, comenta aqui embaixo, tá certo? E vamos logo para o vídeo Esse livro se trata da história de Rachel Ou Rachel Que vivia sua vida perfeitamente Até que uma tragédia mudou tudo E nessa tragédia ela acabou perdendo seu melhor amigo Que fez Rachel passar muitos anos se culpando pela morte dele Do Jimmy Depois de Rachel se mudar para Londres Passaram-se anos e a vida dela parecia aparentemente perfeita A loiva do rapaz que namorou na sua adolescência Morando no seu apartamento minúsculo em Londres Tinha o seu emprego dos sonhos Porém o seu pai está doente Sua melhor amiga anunciando o casamento E Rachel se vê na situação de voltar para a cidade de sua infância E recordar tudo o que aconteceu naquele desastre Essa volta ela se depara com uma situação que de repente ela acorda Não aconteceu o desastre Seu melhor amigo está vivo É como se tudo não tivesse acontecido E agora ela tem a chance de viver algo diferente Bom gente, esse livro aqui me surpreendeu de uma forma assim Incrível Eu não conseguia parar É muito cativante Desde o início você entra ali na vida de Rachel Você conhece as dores da Rachel Você se coloca no lugar dela Nossa gente, você se apega muito a esse livro Nas primeiras páginas você já está querendo mais e mais e mais Não é aquele livro que você demora para entrar no ritmo Não Você começa e você já não quer parar mais Gente, o final foi algo que me surpreendeu muito Tem romance, tem, mas não é nada clichê É maravilhoso como a Dani Atkins Ela conseguiu escrever esse livro Maravilhosamente perfeito E eu acabei chorando Para vocês verem como esse livro é maravilhoso Eu recomendo super O que eu posso dizer a respeito desse livro é apenas isso E recomendar, tipo assim, muito Todas as pessoas que já leram Dizem o mesmo para mim, sabe E tipo assim Com certeza vou ler novamente várias vezes Porque é maravilhoso E aí, tu já lêsse também esse livro? E é isso Oi gente, estava aqui editando esse vídeo E percebi que eu não finalizei esse vídeo Não sei porquê, mas é isso Passando aqui só para dizer Não esquecer do like Se inscrever aqui no canal Para o canal crescer, certo? E é isso, até o próximo vídeo Beijos